Música Bem-vindos a mais um Lipão Nostalgia Primeirão todo dia né pessoal, porque eu nunca mais fiquei em segundo É verdade, quer dizer, as vezes não Bom gente, estamos com o Bullet, esse daqui é o Ford GT Se eu não me engano é o Ford GT Eu tenho um carrinho da Hot Wheels pessoal, igualzinho a esse daqui ó O Bullet, eu acho que todo mundo tem um carrinho da Hot Wheels igualzinho a esse né pessoal Esse daqui é o Ford GT O Bullet aqui do GTA Vamos nessa pessoal, se você é um proficinha Tô de olho se você vai deixar o joinha Se inscreva no canal, aperte os cintos e vamos nessa Vamos nessa, a galera tá com o Bullet Bullet Mano Mentira Olha isso, mano olha o que o Diego fez Nossa, a galera até já caí aqui da rampa Esse daqui é o caminhão Não é o fora de estrada Esse daqui é um caminhão que a gente pegou em uma missão do GTA Da campanha Que a gente abriu um cofre Da campanha Lá na campanha, tá legal? No cofre do banco Do banco, aliás Tô até maluco aqui, mano Será que essa rampinha aqui é troll? Eu acho que deve ser troll essa rampinha aqui Certeza É troll, mano, é certeza A gente tem que adivinhar qual que é a rampa certa Olha, clã Eu fui do lado esquerdo Vamos lá Eu nunca tinha feito uma mega rampa com Com esse carro aqui não, gente Primeira vez que eu tô fazendo uma mega rampa com ele Libão, nostalgia Primeirão, todo dia Papo Ai, mano Esse carro aqui é uma lasanha, mano Mas eu acho que é do lado esquerdo mesmo, mano Tá todo mundo indo do lado esquerdo Provavelmente é o lado esquerdo mesmo Só que tá um pouco caótico aqui as coisas, velho Esse caminhão aqui é uma tristeza, velho Não consegue, né Meu amigo do céu, velho Olha, lipão, nostalgia Toda vez que eu faço Eu começo sempre em último Eu me saio muito mal no começo Mas depois A gente até que Um bom desempenho, né Nossa senhorinha, meu irmão Nossa Olha Que coisa épica, mano Olha que coisa épica Que pena Você errou Mano, só pra não perder o Só pra não ficar na vontade Eu vou fazer todas as rampas Eu já fiz a rampa do meio Já fiz a rampa da esquerda E agora vamos fazer aqui A rampa da direita Só pra não perder o costume Tem slowdown Acabei de ver Aí eu tentei ir mais pro lado Ali na rampa da direita Pra tentar passar do lado do slowdown Mas não deu certo Eu acabei de ver uma pessoa ali Travando no slowdown É a rampa da direita Pessoal Vocês vão ver aqui Que vai ser a certa É muito ruim de controlar Não tem como fazer curva, velho Esquece Filhão, esquece Rampona com um carrão desses Isso, mano É logo o estante Mano, é o estante, mano O estante Rapaziada Se inscreva no meu canal aí Pra ninguém perder os vídeos novos Lembrando que sai vídeo Às 11 da manhã Passe no canal Todos os dias Às 11 da manhã Às 2h30 E às 9 da noite Que tem vídeo novo, beleza? Nossa, mano O Diego tá caprichando demais Diego Muito obrigado O Dieguinho tem canal Também, se eu não me engano É o DG Creator Nossa, quase que eu ia passar, mano Tem que passar por cima E ele sempre faz aí As corridas mais épicas Ó, DG Creator, pessoal Chama, chama, chama É semelhante com aquelas corridas de saltos Jumping Planet Que a gente tá acostumado a fazer Olha, mano Quase, 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 quase E eu acho que é só encaixar nessa rampa O Tenso aqui tem muita gente aqui, velho Galera, vamos abrir espaço, hein Olha isso Tem muita gente É, é só a gente encaixar na rampa Que a gente já pega o checkpoint Vamos lá Nossa, cara Eu tento passar no Tem que passar de ponta cabeça Ali dentro do container Boa, é assim Era assim que eu tinha que passar, ó De ponta cabeça Não, moleque Agora deixa com o pai, ó Bora lá, então, rapaz Vamos lá Eu falei pra vocês que hoje ia ser Eu na primeira posição, né Não vou nem olhar pra esse número ali de baixo Nossa, na mosca, Cló Vou começar, eu pensei que ia começar a voar de moto de ponta cabeça também Bom, Clã Quadriciclo Muito legal Já passa pra cá Eu nunca fiz um skill test Um skill test de quadriciclo Nem um skill test Aqui Nessa região das antenas Em cima da placa de Vanew Aqui pra cima da placa de Vanew Aqui nessas antenas Nossa, se eu vim aqui Foi muito nas antigas Eu nem me lembro mais Provavelmente eu devo ter vindo aqui Não consegue, né Ô, bagaceira Tem que ir rápido, mano Vamos, moleque Tô de volta Quadriciclo é meio troll, mano A gente Faz umas curls muito rápidas Tem que ir rapidão Eu falei que é troll, velho Opa Ele dá uma acelerada monstra ao quadriciclo Eu queria fazer uma corrida de quadriciclo Fazendo backflip Mandando mortal com o quadriciclo Porque tem como Acho que vocês já viram aí alguns vídeos que eu gravei Com o quadriciclo Que... Que tem como Empinar o quadriciclo Passar em cima de um nitro E a gente vira mortal com ele É... Coisa louca Que bagaceira, mano Ô, velho Ah, moleque Passei Finalmente Aleluia O que que tem de tão difícil aqui? Quem que tá aqui? É o Samuel Fala, Samuelzinho Eita Olha, essas séries aqui de corridas Estão cada vez mais complicadas Ah, eu pensei que era racuxou Mas não é abate, velho Nossa Eu tenho que entrar dentro daquela casinha, pessoal Parte difícil E tem 26 checkpoints A gente vai depois voar também com a moto De novo Caraca, velho Caraca, velho Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou ir a milhão E tentar ficar de lado com a moto Quando eu estiver chegando lá Ah, não tem como Não tem como, velho Xiii Tem que bater bem no meio daquela barraquinha, mano Que tem uma madeira que trava, gente Ó, eu tentei ficar de lado Só que o que acontece? Pra gente chegar até lá Eu tenho que Que empinar a moto, ó E é difícil de você empinar Chegar de lado, se ligou É difícil Mas a gente vai tentar Daqui a pouco a gente passa Boa! Passei junto com o meninão aqui, ó Naqueles piques Vai, meninão Nossa, mano Tem mais uma igual, velho Não, aí vai ser impossível Tem que mostrar se que é bom mesmo Não, eu tinha passado Nossa, velho Tem que passar de duas sequências iguais, velho Ah, bati no teto, velho Ô bagaceira Opa, 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 maninho Opa Não vai me derrubar não, hein, rapaz Não vai me derrubar não, hein Ah, bagaceira Mano, essa segunda roupa tá me trolando Esse obstáculo aqui Eu não gostei, pessoal Não gostei dele, velho Pelo amor de Deus Agora o problema é que tem mais um, mano Ah, moleque Ah, moleque Boa Yes 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 Nossa, que susto Pensei que eu tinha voltado no começo Boa, mano Quando eu caí na prova Não tem, né, malandrão Igual eu falava nas antigas Igual o Lipon de 2015 falava Ó, tem mais uma sequência? Tem Mas agora pelo menos só uma, né E eu tô sozinho aqui Tá mais tranquilo Mano Eu vou terminar a corrida E o pessoal vai ficar aqui, mano Tudo dá tudo, velho Eu pensei que ia ficar aqui Uma hora travado nessa parte Mas o cara é profícia já, né, mano Olha isso Já passei uma tentativa de novo Tem que contar muito com a sorte De você passar E encaixar dentro dessa Dessa casinha Foi Olha na posição É nos obstáculos difíceis Que a gente explode no mapa Controla Boa Agora eu já falo que aquele obstáculo Tava legal Depois que eu passei Vamos lá Subindo aqui em cima da casa O panto Nossa, que obstáculo tem Isso aqui, rapaziada Cê tá doido Ó, aqui é um Um celeiro, né Que tem aqui no GTA Podia ter cavalo, mano Quando eu joguei Red Dead Redemption 1 Pela primeira vez Lá em 2013 Eu acho Foi quando eu joguei A Red Dead 1 No lançamento Red Dead 1 Eu chamava Ah, esse aqui O GTA de cavalo, né Eu achava animal, mano Animal andar de cavalo No Red Dead 1 E aí eu ficava pensando Meu, imagina Se tivesse cavalo No GTA, mano Pô, tem que ter cavalo No GTA 6, mano Que azar, velho Tava quase no finalzinho A gente tem que se manter Em cima desses obstáculos aqui A tela no checkpoint Nossa, quem que achou Mas que que é isso, velho Mano, tinha caído umas 10 vezes E voltei pro obstáculo Cê tá doido Aqui, ó Nossa, mano Parece que você tá jogando Com um delay Se ligou? Porque você vai pra um lado E o carro vai pro outro, mano Eu não tinha ido pra esquerda Mas o obstáculo Me jogou pra esquerda Isso aqui é pra deixar difícil mesmo, velho Pra deixar difícil Dá um pouquinho mais rápido Aqui, ó Ah Merda Tava no último de novo Aleluia Que eu passei Aleluia E isso daqui Será que vai ser bugado também? Ó, lembra aqui as cores do canal, ó Preto e vermelho E aí Será que esse trem aqui Vai ser bugado? Não Não vai não, né? Oba Vamos pegar esse checkpoint aqui Maravilha 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 Até que enfim Que peguei esse checkpoint E vai ter mais um voo de moto E vai ter umas rampas ali Perto do Perto do Monte Chile Pelo que eu dei uma olhadinha ali antes Hum Entendi, pessoal Eu acho que eu entendi Nossa Você tem que pular Em cima desse celeiro aqui, mano Como que é bugado? Ou Não Eu acho que é o problema do Panto, galera Que é Panto, mano O problema é o panto Panto, 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 panto Olha Tem um cano aqui, mano Em cima da casa Que faz a gente ligar De uma casa pra outra, velho É muito nostalgia mesmo É óbvio, né, mano Ele põe nostalgia No nome da corrida Como vocês podem ver Nossa Muita gente já desistiu Mentira Que eu fico entalado aqui, mané Nem que a pau, velho Nem que a pau, velho Esse panto é uma tristeza, mano Isso aqui eu fazia antigamente, mano Corridas como essa Olha aí, mano É triste, pessoal É triste, essa corrida aqui Tá sendo triste hoje, mano É triste demais Ah, moleque Passei de novo Tem que ir na velocidade 5 Aqui, rapaziada Aqui, ó Velocidade 5 Põe no 12 Põe no 12 Põe no 12 Aí, ó Foi rápido Lá em cima tem um checkpoint De avião Bem legal, mano Vamos lá Avião De moto Aqui, as motos Como os aviões aqui no GTA Tá até me confundindo já Bora lá Vamos lá, rapaziada Eu só consigo voar de moto Quando tem nitro, pessoal Quando tem nitro O nitro, obviamente, dá um boost E aí a gente consegue Ativar o voo da moto Mas se não tiver o boost Fica bem impossível Ok, já tô vendo o checkpoint Olha as rampinhas aqui Que eu tinha falado pra vocês antes Provavelmente vai ser de moto Lá E aí, na mosca Quadriciclo O quadriciclo Antes não me deu Muita sorte Vamos ver se agora O quadriciclo Me dá sorte Quadriciclo Ah, já tava imaginando já A gente vai passar em cima Dessas estufas aqui Eu não sei que plantação Que tem aqui Não sei que tipo de plantação Que tem aqui, mano Me lembrou uma missão Lá no GTA San Andreas Bem errada Que a gente queimava Uma plantação Esses estão ligados Eu acho Passa pra cá Olha essa casa aqui Destruída, mano Que legal Dá pra não cair ali Que casa tá toda quebrada Toda destruída Boa Aê Pelo menos um obstáculo A gente passou Sem precisar resetar Nice Boa Boa rapaziada Faltam só sete checkpoints Pra acabar aqui Esse desafio de hoje Nostalgia 37 Agradecer mais uma vez O mando Diego aí Foi animal Aquela mega rampa Que a gente fez no começo Aquela Parte com o panto Também De mandar o mortal Foi absurdo Ah, acabei de ver aqui O contêiner Ah, tem um contêiner invisível Aqui, ó Tem um contêiner invisível Aqui, mano Boa Aê Agora a gente pega Esse checkpoint aqui Malado demais Rapaziada Isso daqui Vai ser level Asia, hein Pelo visto Vai ser level Asia Esse obstáculo Que a gente vai fazer Ali em cima Vai, vai ser um level Asia Vai, a gente vai fazer Uma parte Toda invertida Ah, tem um túnel Aqui Nossa Tava viajando Tava viajando Meu Bem-vindos A mais uma parte Agora com o nosso É o Bullet Mentira que é o Bullet Eu pensei que fosse Com o XA21, mano Esse daqui É baseado No Ford GT Meu amigo Ó, é bom, hein Mas só com nitro mesmo Pra eu passar Só com muito nitro Pra gente passar Boa Vamos lá Mais uma sequência Com o Bullet Pô, é legal Trazer uns carros Diferenciados Assim, rapaziada Tipo o Bullet Que é o Ford GT Fica até a dica aí Pros vereadores do GTA Pegarem outros Supers Pra gente Fazer aqui As corridas De rampas As que tem mais Saltos e saltos Meu, dá pra pegar Outros Esportivos Outros Supers Não precisa ser sempre O XA21 Ó Aí sim E hoje Pessoal Foi Lipo Nostalgia Segundão Nem um dia Aê Boa Ali vai tá Nossa linha De chegada Espero que vocês Tenham gostado E comente aqui Nesse vídeo Qual que foi a parte Qual que foi o obstáculo Mais épico Na opinião De vocês Olha isso Ô louco Mano Nem me lembrava Que eu tinha visto Na miniatura Do serviço Isso daqui Ó Uma rampinha De lava rápido Com quadriciclo Aê Foi top Demais Esquece E aí Rapaziada Qual que foi O obstáculo Que chamou Mais a atenção Aí pra vocês Comente aqui Nesse vídeo Pra eu saber A opinião Aí de vocês Eu fiquei dividido Mano Esse obstáculo Aqui tá Muito legal Mas o Do O começo Ela também Foi muito massa Velho Bem gostei E aí Se inscrevam No canal Pra ninguém Perder os vídeos Novos Tamo junto Fiquem ligados No canal Um salve especial Pra todo mundo Que jogou comigo Muita gente desistiu A galera Não teve paciência A galera Hoje não teve Muita paciência Mas eu gostei Desse desafio Manos Achei que eu ia levar Mais tempo Até que a gente Não levou Tanto tempo Assim Fala filhão Vou mandar sorte Pra você Ah não Tem que ir de ponta cabeça Mas é isso galera Um abração aqui Do Lipão Até a próxima E foi Tchau Tchau